Capítulo quinze Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo, Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra, Senhor é o Seu nome. Lançou no mar os carros de faraó e o Seu exército, e os Seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A Tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência, a Tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da Tua excelência derribaste-se os que se levantaram contra Ti, enviaste-se o Teu furor, que os consumiu como restolho. E com o sopro dos Teus narizes amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-me-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Soprastes com o Teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em viamentes águas. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em louvoras, operando maravilhas? Estendestes a Tua mão direita, a terra os tragou, Tu, com a Tua beneficência, guiastes este povo que salvaste, com a Tua força o levastes à habitação da Tua santidade. Os povos o ouvirão, eles estremecerão, apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Felistia. Então os príncipes de Edom se pasmarão, dos poderosos dos Moabitas apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do Teu braço, e mudecerão como pedra, até que o Teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da Tua herança, no lugar que Tu, ó Senhor, aparelhaste-se para a Tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as Tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Porque os cavalos de faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhe respondia, —Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do mar vermelho, e saíram ao deserto do sur, e andaram três dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, —Que havemos de beber. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenço que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse, —Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali doze fontes de água e setenta palmeiras, e ali se acamparam junto das águas.